Fala galera, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Nassar Gamer BR. Pessoal, estamos aí com mais uma atualização para o PS4. Agora é a versão 8.52. Vamos já dar uma olhadinha aqui, exibir os detalhes. Já foi baixado, só falta instalar. Mas eu sempre gravo porque eu gosto de mostrar se vai dar certo, se vai dar errado. Se der errado, o que fazer para resolver. Porque muita gente tem dúvidas sobre o que está acontecendo. Então está aí os principais recursos na atualização. Essa atualização do software do sistema melhora apenas o desempenho. É a única informação que tem. Espero que corra tudo bem, que não tenha nenhum problema. E que seja um vídeo curto justamente por não dar problema na atualização. Tá, tá aí, vá, voltou. Estava demorando. Vamos lá. Até que as últimas atualizações não deram nenhum erro. Eu fico muito satisfeito com isso. Como sempre, eu vou colocar na descrição o que eu encontrar de informação extra, além do que foi apresentado. Que só teve uma informação, que é para melhoria do sistema. Mas como sempre, eu vou dar aquela pesquisada. E se eu encontrar algo relevante, eu vou colocar na descrição. Então dá uma olhada aqui na descrição também. Que se tiver algo relevante, vai estar aparecendo ali. Ele está reiniciando novamente. Eu espero que ele entre normalmente, sem nenhum problema. E eu vou te falar para vocês. Eu gosto muito do PS4. Gosto muito. Eu tenho o PS5 também, que está logo aqui em cima. Mas eu sinto uma confiança tão grande no PS4, tá ligado? Que eu gosto muito. Eu recomendo muito. Eu continuo recomendando as pessoas a comprarem o PS4. Opa, voltou. Porque eu tinha achado o som muito baixo. Está ali instalado o software do sistema 8.52. Está também algumas notificações aí, ó. Instalou. Porque já tinha atualizado os jogos, mas não tinha instalado. Porque estava dependendo da atualização do software do sistema. Então, agora há pouco, agora há pouco. Instalou geral. Vamos esperar aqui o download. Então, é isso daí, galerinha. Vou ficando por aqui. Agradeço a vocês mais uma vez por assistir os vídeos, por me acompanhar. Queria pedir a vocês aí que deixem aquele like, comentem, compartilhem o vídeo. Se você é novo no canal, mano, se inscreve aí. Dá aquela moral para o canal crescer, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Vídeo curto. Um grande abraço. Valeu.